Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aí na SC281. A SC281, ela inicia ali em São José, com entroncamento ali na BR-101 e vai até Angelina. Na verdade, ela vai até um pouco mais adiante. Mas o que eu quero mostrar para você hoje é o trecho aqui de São Pedro de Alcântara até Angelina. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu comentário que ele é muito importante. Pois bem, como eu comentei, tem o entroncamento com a BR-101 e faz mais de 30 anos que é aguardada a pavimentação asfáltica de um longo trecho da SC281, que antigamente era SC407. Esse aqui é um trecho municipalizado de São Pedro de Alcântara. É um perímetro urbano, digamos assim. Mas em 2010 foi destinado a mais ou menos 12 milhões de reais que já foram entregues às autoridades. Mas aí eu pergunto, cadê o dinheiro? O dinheiro sumiu. E no dia 6 de 12 de 2021 foi assinado o edital para a pavimentação do trecho de São Pedro de Alcântara à Angelina, um investimento de 137 milhões de reais. Ele vai ser também uma rota alternativa do Planalto Serrano e Litoral. Por quê? Por que ele vai ser uma rota alternativa? Porque a SC281, se você quiser acessar por ela aqui, você vai à Angelina e de Angelina vai a Rancho Queimado e já dá acesso à BR-282. Então vai ser um trecho muito importante para todos. O que vai contemplar então esse valor de 137 milhões de reais? Terraplanagem, asfalto, drenagem, obras de ar de corrente, bueiro, canaleta, sinalizações e iluminação. Ela vai ter duas pontes no rio Maruim e no rio Rocinha. E uma coisa muito importante que você vai observar em todo o percurso, subidas, morros. Então aonde que for necessário vai ter sim uma terceira faixa. O vídeo vai ficar um... para não ficar muito grande, eu vou acelerar ele, tá? Então você vai ver que é praticamente tudo chão batido, tá? Não sei como que tá aí a BR, no caso a SC. Eu não sei como é que ela tá, porque faz bastante tempo que eu não venho pra cá. O pessoal vem bastante na... no que antecede a Sexta-feira Santa, é... peregrineiros, né? É... caminhada, vão por aqui pra Angelina. Eu já fiz esse trecho de bicicleta algumas vezes, eu e um outro colega meu, a gente fazia aproximada aí umas duas vezes por ano, tá? A gente saía na quinta-feira umas dez horas da noite de casa de São José e eram três horas e meia, quatro horas de pedalada e nós retornávamos também de bicicleta, tá? Quando acontece isso, a empresa, que é a empresa Santa Terezinha, que é a única empresa que atende aqui a região, ela disponibiliza ônibus, tá? É... o inverso. De Angelina até São Pedro e daí anexa junto com a linha de São Pedro até Florianópolis. Então me acompanhe aí esse vídeo até o final, tá? E se você gostou aí deixe seu comentário, que ele é muito importante pro canal. Vem comigo e acompanhe. Tchau! 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 Então é isso aí pessoal! Finalizando aí o vídeo. Chegamos aí então no Município de Angelina. Esse é o traçado que vai ser feito a melhoria, a pavimentação asfáltica Lembrando que já tem um vídeo no canal falando sobre o município de Angelina E também ali de São Pedro de Alcântara A quilometragem exata eu não anotei ali Mas depois eu vou deixar para você na descrição do vídeo O percurso que vai ser feito a pavimentação e a melhoria Muito obrigado Até o próximo vídeo Deixe seu comentário que era muito importante se você gostou do vídeo Até mais, tchau!